Olá, eu sou o pastor Hernani, um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Batista de Getsemane. Sou também um dos líderes do culto Caixa d'Água, que acontece todos os domingos, às 20h30. Você é meu convidado. Capítulo 14, verso 33, diz assim, Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o quanto tem, não poderá ser meu discípulo. Meu amigo, minha amiga, nós queremos ver as coisas acontecerem na nossa vida. Nós temos expectativas, nós temos projetos, temos planos, nós sonhamos. Nós crescemos ouvindo na Igreja e lendo na Palavra de Deus que Deus tem uma promessa para nós. Nós temos a esperança de que as coisas aconteçam. Talvez você esteja sentado aí no teu lugar, na tua casa, no teu sofá, olhando e refletindo. Realmente, eu tenho muita expectativa de que as promessas de Deus se cumpram. Mas eu quero compartilhar com você algo muito interessante. Um dia, um homem americano, ele orou para que fosse... O ministro do Senhor, ele orou para que fosse ministrar uma palavra numa igreja, num congresso. E ele orou e durante o congresso a presença de Deus foi muito forte. As coisas aconteceram, milagres, curas. E só do fato de ele falar o nome de Jesus, quase ninguém ficou no seu lugar. De tão forte a presença do Espírito Santo. E aquele homem foi embora para a sua casa. E ele foi se encontrar com os parentes que muitos anos ele não via. E quando ele chegou naquele almoço, o Espírito Santo falou para ele, você já almoçou? Agora volte para orar. Eu quero que você ore mais. E aquele homem disse, não Espírito Santo, eu preciso ficar com a minha família. Tem muito tempo que eu não os vejo. E o Espírito Santo disse, você vai ministrar mais tarde. Eu gostaria que você orasse. Ele falou, Espírito Santo, é uma situação delicada eu sair agora. E ele ficou. Almoçou, ficou com a sua família, curtiu aquele momento. E mais tarde ele foi ministrar. E ele chegou naquela igreja, chega de expectativa pelo que Deus já tinha feito na parte da manhã. E ele pregou a mensagem e o Espírito Santo não veio da forma que ele gostaria. Não veio da forma que a igreja esperava. A igreja estava cheia, com um número maior de pessoas do que a parte da manhã. E ele se entristeceu. Ele voltou para casa, para o hotel e se entristeceu. E ele foi orar. E o Espírito Santo disse para ele, você não pagou o preço. Quando nós lemos aqui em Lucas, que precisamos renunciar algumas coisas. Eu não estou dizendo que você tem que renunciar a sua família. Não, você precisa amar a sua família, honrar a sua família. Nós temos que renunciar a nossa vontade. Nós temos que renunciar a nossa carne. Muitas pessoas querem o milagre, querem a bênção, querem o sobrenatural, mas não estão dispostas a renunciar. Não estão dispostas a pagar o preço. Mas Deus hoje está falando no teu coração e no meu coração. Pague o preço para ver o sobrenatural. Você quer uma resposta? Pague o preço. Você quer uma saída? Pague o preço. Se você quer uma porta aberta, pague o preço. Se você quer ver a sua família aqui na igreja, na presença de Deus, então pague o preço. Eu quero orar com você. Meu pai, querido, obrigado pelo seu amor. Obrigado porque Jesus tem nos ensinado como caminhar. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão nos ouvindo agora. Que nós possamos entender que temos que pagar um preço de oração, de jejum. Deus, na tua presença, ser santos para que o Senhor possa nos honrar. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos uma vida vitoriosa para quem está nos assistindo. Para a sua família, para a sua casa e te abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém? Continue ligado aqui conosco. Você está no TVJet, no Canal da Palavra. Amém.